Então? Não tenho grana. Você quer me dizer por quê, Mitch? Quer mesmo saber? Na verdade, não. Mas a viagem é longa. Estou quebrado. É fácil entender isso. Está me dizendo que mesmo com seu negócio você está quebrado? Tenho compromissos. É melhor começar a falar, Mitch. Antes que o pau comece a rolar. Problemas de doenças e... O que você está falando? Aconteceram coisas que eu tive que resolver. Eu sei tudo sobre sua mãe. Meu pai agora está na mesma situação. Olha só para você, Mitch. Não estou entendendo por que veio para esse barco. Podia ter fugido. Iamos encontrar você, mas poderia ter tentado. Era disso que você estava falando? Foi essa que me entregou no golfe? Caso não saiba, é uma obra de arte. Se é uma obra de arte, como é que você soube? As placas... Elas eram perfeitas. O problema está no toque. Não. O problema é que me deve 20 mil dólares, Mitch. E esse é o maldito problema. Isso é nada. Você tem isso. Se fosse nada, você não estaria aqui me mostrando isso. Olha... Só tem que ter o toque certo. Colocar a sombra certa. E pode levar a qualquer banco na cidade que eles vão aceitar. Entende o que estou dizendo? Até a cor é perfeita. Não pode viver pelo ultravioleta. Vamos. Não tem quem não queira. Isso é perfeito. É, eu sei. Lembro de um no curso de comércio. Ele imprimia qualquer tipo de selos. Isso foi há 20 anos. 15. Você costumava dizer que era o cara que transformava a bosta de cachorro em sorvete. Lembra? Toma um café. Quer que põe açúcar? O que é que você quer? Lembra quando tinha 18, ela era só uma garota? Tinha que estar em casa às 11 horas. Depois disso, ela passava o resto da noite comigo. Quanto as placas outra pessoa está usando? O que você quer dizer com isso? Falo dos italianos. Segure isso. Ridge. Esse cara na Inglaterra estava fazendo, mas caiu numa cilada. Queria mandar o dinheiro para a família dele. Mas quando os italianos descobriram, acabaram com ele rapidinho. E é por isso que estamos nessa situação agora. Ah, droga! Mas que droga! Não sabe fazer nada direito? Ora, eu fiz tudo que você, mas não fazia. Então por que está rasgado aí? Ah, desculpa! Joga logo na água! Mas que porcaria! Agora os italianos estão com as placas. E aí começaram a passar a grana pelo meu negócio. Onde estão imprimindo? Me dizem que vai me contar isso. E se eu encontrar as placas, isso vai valer 20 mil dólares para você? Está querendo alguma coisa? Me dá uma semana. As placas, elas valem 20 mil dólares. Eu... eu... eu posso montar a produção para você. Podemos começar, se me der uma parte. Uma parte? Como você fala? Como eu tenho dito. Sabe aquele negócio sobre puritanos que eu falei? Mais cedo ou mais tarde, todos entramos nessa. Não se sinta mal. Agora quer que eu acredite que vai encontrar as placas que ninguém sabe onde estão? Me dá uma semana. Eu vou encontrar as placas. Eu vou pensar. Enquanto isso...